Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem inventário, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. Nesse vídeo eu vou te ensinar a jogar com qualquer skin do CSGO totalmente de graça. A única coisa que você precisa é do CS instalado no seu PC. Sempre que eu vou tomar alguma decisão em relação a alguma skin que eu vou comprar, eu uso esse método que eu vou mostrar pra vocês, porque assim é muito mais fácil eu entender se a skin vai combinar ou não com o restante do meu inventário. Por exemplo, se eu pego uma faca e inspeciono ela, eu não consigo saber se ela vai combinar com a luva que eu tenho, se ela vai combinar com as outras skins que estão equipadas no inventário. Então, analisando dentro do jogo fica muito mais fácil de tomar uma decisão. Pra fazer isso você não precisa gastar nenhum centavo e a gente vai utilizar dois sites. O primeiro é o csgofloat.com e o segundo é o broskins.com. Vou deixar o link dos dois aí embaixo. Então, vamos dizer que eu tô pensando em comprar aí uma Alp Dragon Lore com, sei lá, quatro Eye by Powers holográficos aplicados nela. Quase ninguém tem uma Alp dessa no mundo. Na verdade, existem apenas duas em existência, como apareceu aqui na tela. E se eu clicar aqui pra inspecionar, obviamente que é uma skin fantástica, uma skin absurda, mas eu não vou conseguir saber, por exemplo, se combina com a minha luva, se combina com a minha caça, se combina com a minha faca. E não é muito fácil de eu conseguir gerar esse skin dentro do jogo. Se eu simplesmente abrir aqui o console e colocar algum mapa, eu não vou conseguir gerar esse skin, pelo menos não com o csgo cru, sem nenhum mod, sem nenhum servidor. Aí que entra o broskins. O que a gente quer fazer é copiar o inspect link, tá? Toda skin tem um link gigantesco que gera aquele inspecionar que você vê ali dentro do cs. E com esse inspect link copiado, a gente quer vir aqui no site do broskins, clicar aqui em screen, colar o inspect URL que a gente acabou de copiar e gerar uma screenshot. Esse daqui é um dos melhores métodos pra você gerar uma screenshot em questão de 5 segundos. E aí você pode analisar facilmente aqui qualquer skin que você quiser. Inclusive, você pode copiar essa imagem e mandar pra algum amigo seu. Agora, o que é que tem aqui no broskins que muita gente não sabe? Além de gerar aqui a screenshot, ele também gera um comando pra você gerar essa skin dentro de um servidor. E apesar de não ser nenhum botão aqui muito na cara, tem um botão aqui de connect que leva diretamente para o servidor do broskins. E é aqui dentro desse servidor que a mágica acontece, meus amigos. Porque você pode gerar qualquer skin que você quiser, com qualquer float que você imaginar, e qualquer adesivo também aplicado nela. O que é sensacional. Entrando aqui no servidor do broskins, é só você selecionar qualquer um dos lados e colar no chat aquele comando que você acabou de copiar. E eu tenho aqui em minhas mãos a Dragon Lore com 4 iBipowers que a gente acabou de mostrar. Se você quiser dar uma olhada melhor na sua skin, é só você colocar o CL Draw Only Death Notice 1. Aí vai ficar tudo muito mais top, porque vai desaparecer tudo da tela, né? Vai retirar aí a HUD. E rapaz, essa Dragon Lore aqui é sensacional, hein mano? Não é à toa que eu tenho uma aí com um iBipower no scope. Isso aqui funciona literalmente pra qualquer skin. Se eu quiser procurar, por exemplo, uma K Case Hardened, eu coloco aqui, por exemplo, o pattern 661, que é aí a Scar Pattern. E se eu quiser, por exemplo, ir direto pra aquela K super famosa com 4 Titans holográficos, é só eu colocar aqui, ó, 4 Titans. Dar uma busca, fazer a mesma coisa. Simplesmente copiar o Inspect Link, colar aqui no broskins, gerar Skins Shot, pegar o comando, voltar aqui no servidor, colar o link no chat e pronto. Agora, eu tô basicamente com a K mais cara que existe aí no CSGO, que é a 661 Minimum Artist Touch Track com 4 Titans holográficos. Você gostou dessa dica? Deixa um like aí embaixo pro algoritmo do YouTube entender que ele é um vídeo relevante e eu produzir mais conteúdos aí sobre skins pra vocês. Bom, agora vamos dizer que eu não gostei muito dessa combinação de a K com luva. Eu quero testar uma luva Super Conductor. O que que eu faço? Muito simples, só eu repetir aqui o mesmo processo, buscar aí por luvas Super Conductor, copiar aqui o Inspect Link, gerar Nubro Skins a Skin, copiar esse comando. Voltar aqui pro servidor, colar no chat e tana, agora eu tô aí com a luva que eu escolhi. Agora, algo que dá pra gente mudar também é o seguinte, aqui basicamente é o float da luva. Então, se a luva que eu estiver pensando em comprar não for Factor New, mas for, por exemplo, Minimal Air, é só eu colocar aqui, por exemplo, 0.12. E aí eu tenho uma luva com um pouco mais de desgaste. Então, se eu quiser uma luva, sei lá, 0.35, é só eu colocar ali o float que eu vou conseguir ver exatamente o desgaste de cada skin. A mesma coisa vale aí pra qualquer arma, se eu quiser gerar, por exemplo, uma AK-661 dessa daqui, só que com um float muito mais alto, por exemplo, 0.99, é só eu mexer alguns pauzinhos ali e agora eu tenho uma AK-X Hardened toda bagaçada, que não deixa de ser linda, né, mano? Até ressaltou mais os adesivos? Cacete! Se você quiser ainda mais profundo nos detalhes, eu vou explicar pra vocês exatamente como é que funciona aqui esse comando. Estou vendo aqui que tem vários números iguais aqui, 7, 6, 0, 7, 6, 0, 7, 6, 0. Se eu tirar isso daqui, basicamente eu vou estar gerando essa AK sem adesivo nenhum. Ou seja, eu também posso colocar qualquer adesivo que eu quiser. É simples, é só você ver aqui, ó, que, por exemplo, o número do iBuyPowerHolo é 60, 60, 60. Eu copio e agora eu crio, por exemplo, a mesma skin, só que com 4 iBuyPowers holográficos. Ou seja, as combinações são infinitas, é só você brincar do jeito que você quiser. Esse comandinho aqui é muito simples de ser entendido, tá? Como a gente viu no final, são os adesivos. Antes aqui é o float da arma, logo antes do float vem o pattern e antes do pattern vem o número da skin, que no caso, 44 é a AK-X Hardened. Se a gente colocar outro número aqui, vamos testar, por exemplo, 20, 600, 0.1. Eu acabei de gerar uma outra skin, que eu nem sei o que eu acabei de gerar, velho. What the fuck isso aqui existe? Bom, acabei de descobrir talvez um easter egg muito louco. Se você quiser tentar descobrir outras skins aqui que estão no Bro Skins, é só você começar a digitar os comandos aleatórios aqui, tipo, sei lá, 38... O que é isso, mano? Peguei uma K-Fade. Cara, eu nem sabia... Bugou minha mente. Eu nem sabia que isso aqui podia acontecer. Então, vou fazer um combinado. 2 mil likes aí embaixo nesse vídeo e eu vou procurar skins absurdas que não existem no CSGO e vou trazer aí pra vocês essas combinações insanas. Deixa um comentário aí embaixo se você gostou desse vídeo. Que doideira que a gente acabou de descobrir, velho. O que é essa K-Fade? Realmente dá pra criar qualquer skin. Dá pra você jogar com qualquer skin que existe e até mesmo as que não existem. É só você utilizar esses dois easter eggs que estão aí embaixo e deixar um like nesse vídeo antes de ir embora. Tão junto, um abraço. Falou! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!